Mas o que que é? Caiu o jogo? Deu defeito? Ataque de DOS? Tô me atacando, Brasil! Alô? Você tá me ouvindo, Sylvie? Morri, morri, caiu só... Sylvie, tô me atacando, Sylvie! Meu Deus! Me matarão, gente! Ah, se os caras podem inventar, eu também posso! Rapaziada, a linha sincero tá me atacando aqui, ó! Tô derrubando o meu jogo, tô derrubando a live! Alô? 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 Não pode falar que a Reddit tá inventando um carro lá do... Do que o... Rapaziada! Eles não querem deixar eu falar, rapaziada! Eles tão silenciando a minha voz! Meu Deus! Gente! Para com isso! Alô? 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 Meu Deus! Socorro, cara! Gente! É isso que a gente faz! Eles querem silenciar nossa... Meu Deus! Gente, socorro! O quê? O quê? Liar? Liar? No! Assim! Estou de meu...